Dr. Silva. Senhoras e senhores que estão no canal aqui, Dr. Silva. Estou com uns outros projetos aí, mas Kézia, eu já anunciei nesse canal, tem novidade, já anunciei um bocado de tudo. Mas a questão é tempo, entendeu? Quando o cara é desocupado, que o cara não faz nada na vida, entendeu? É um parasita que fica ali sem fazer nada, esperando, entendeu? As coisas caem do céu, aí dá nisso, né? Mas a gente não, a gente rala pra caramba. Não é, Kézia? É verdade! Já mostrou a Kézia, já desliga a luz agora. Tu pro jantô, Jean? Tu jantô? Ah, é por isso, né? Tu tá com fome, né? Pode falar, pode falar, não tenha vergonha não. O que foi? Tu brigou com a mulher? Não, né? Ainda não. Ainda não, né? Mas tá tudo em dia, né? Hoje eu vou fazer um negócio diferente do que eu... Mas é verdade, eu nunca fiz isso, né? Tem uma família e eu trabalhei de boleiro no tênis clube. Sabe onde é que é o tênis clube, né, Rian? Sim, sim. A Kézia não sabe o que é boleiro. Tu sabe o que é boleiro? Sei porque você me falou. Ah, tá. Tu sabe, Rian, o que é boleiro? Não. Eu também não sabia. Só depois que ele explicou... Tá, então vamos lá. A história não contada. Não contada. Não contada. Os bastidores. As músicas que marcaram. Que marcaram. Que marcaram. Como tudo começou. Começou. Você foi embora sem desejo. Como eram e como estão agora. Como estão agora. Sem meias palavras. Meias palavras. De uma forma direta. 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 Quando tava contigo, eu não quis ninguém. O cantor e compositor. Compositor. De maior repercussão do dance nacional. Dance nacional. O ritmo que conquistou o norte do Brasil. Bem-vindo. Bem-vindo. Eu sou o Dr. Silva. Eu sou o Dr. Silva. Dr. Silva. Dr. Silva. Dr. Silva. Dr. Silva. A maior revelação de dança nacional. Dr. Silva. Eu trabalhei no tênis clube em Porto Velho e eu trabalhei de boleiro. Quando eu entrei lá, foi até interessante porque consegui um emprego no tênis clube e era pra mim trabalhar de boleiro e ganhava mais naquela época. Aí eu entrei, trabalhei seis meses. Aí o cara que tinha me contratado falou, e aí rapaz, beleza, beleza. O cara foi lá no clube, curti com a família e viu lá eu mexendo nas flores. O que aconteceu pra ninguém? Seis meses trabalhando. Era pra me trabalhar de boleiro e eu tava trabalhando de jardineiro. Quer dizer, me colocaram num cargo de jardineiro lá. Eu cuidando do gramado. E na realidade não era aquela minha função. Depois de seis meses o cara que me colocou lá viu que eu era jardineiro e não era. Era pra mim ser boleiro. E o que é boleiro? Boleiro, pelo menos aqui em Porto Velho, quando eu entrei que eu não sabia também, é aquele cara que quando tem um jogo de tênis, aí o cara fica segurando a bola, fica lá no sol quente. O cara rebate a bola e você tem que dar bola sempre pro jogador. É um negócio meio estranho dar bola pro jogador. E os caras que jogam tênis, tinha sempre que ser no sol quente. E como aqui em Porto Velho é um sol pra cada habitante, então aí eu trabalhava, velho, era um sol quente dos infernos. Eu chegava lá às sete da manhã, mas os caras só jogavam tipo onze horas até três da tarde. Teve várias situações que eu tive náuseas, ou seja, enjoo. Aí teve uma família que me ajudou muito, cara. Fez parte do meu passado. Teve muitas pessoas que me ajudaram. E essa família em especial me ajudou muito, né? Eles cuidavam do lanche lá do tênis clube. Era uma época cruel, onde bicicleta pra mim, pro tênis clube pra casa, não dava. Então às vezes eles me vendiam salgado fiado. Me vendia fiado pra eu pagar, entendeu? E muitas vezes até dividia, entendeu? A marmenta, porque por muitas vezes tem um menino especial, ele era pequenininho, pequenininho. E vocês vão ver esse menino, que é isso que eu quero contar desde o início desse vídeo, que é uma família que me ajudou muito. Hoje é o aniversário de um amigo, o André Luiz. É aniversário dele, hoje já é pai e tal. Ele fazia parte de uma gangue, que era o Jorge, o Edgar, o Marquinho, o André e eu. Entrou depois, com muito tempo, o Alejandro, o irmão dele, né? E aí, pô, do nada eu fui jantar, mas Kézia e minha mãe não foi Kézia. É verdade. A gente foi jantar lá no Gonçalves e aí apareceu o Alejandro. E ele ficou envergonhado de falar que o aniversário do André era hoje, sábado, no mês de outubro, que eu não sei quando vai esse vídeo ao ar. Falei, cara, poxa, o André tá fazendo aniversário. E aí, o que você acha de ir lá, fazer uma palinha? Aí eu falei, que palinha é essa, né, palinha? Não, tem uma caixa amplificada. Cara, eu nunca cantei em aniversário assim. Nunca, nunca, nunca fiz isso. E aí, então, sempre aí espetáculos em casa de show, estádio, essas coisas, ginásio. E como é um amigo em especial de muito, muitos anos e é uma família que me ajudou, eu me senti assim, obrigado a ajudar hoje no aniversário do André. Não tô levando nenhum refrigerante. Não estou levando. Rapaz, tá lotado falando do André. Mas você tá levando duas bocas a mais. Aí eu, assim, né, eu tô levando o Rin Anki, depois eu vou mostrar pra vocês, assim, o prejuízo. Levando a Kézia, que a Kézia, ela come mesmo, entendeu? E aí a gente chamei o DJ, falei, não, pô, já que é pra mim dar uma palinha, eu vou chamar o DJ. Chamei o Dinoboy, que topou na hora. Se você não conhece, vou colocar o link aqui na entrevista do Dinoboy. Aí chamei o DJ Cachaça também. O Cachaça tem o sonho o Dinoboy pra tocar, aquele negócio de DJ, aquelas fleragens todas. Então aí a gente tá fazendo uma surpresa, ele não sabe. E os irmãos dele também não sabem, porque até então eu já de uma cega dizendo que eu não vou, entendeu? Que eu tô sem tempo. Dinoboy tá lá. Obrigado, Dinoboy. O DJ Cachaça toparam aí pra gente fazer aí um mix. É um negócio simples, uma casa pequena, bem simples, bem humilde, com piscina. Quer dizer, a gente tá indo lá então ver a festa do aniversário do André Luiz, na época então do Shop Shows. Eles andavam comigo lá no Shop Shows. Tiro, tiro. Ele é MC? Não, não, não. Não, 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 não. É um menino simples. Eu sei que era dele. Eles todos curtem bastante flashback, né? E dance bastante, né? E eu vou fazer lá. Ele é seu fã, né? Na realidade, nós éramos amigos porque ele me ajudou muito, né? O Tiago, o Matheus e o Andrés, que são os meus filhos, eles ajudaram bastante. Foram épocas cruéis e foram meninos que me ajudaram muito, que é o Edgar, o Jorge, o Marquinho e o André, entendeu? E essa família em especial, né? A mãe dele, todo mundo. Devido ao AVC, muita coisa eu esqueci, mas outras coisas eu lembrei. Quando a gente estava no Gonçalves, eu até fotografei. Fotografei o Aleandro, que ele tava assim, na outra mesa. E ele ficou assim, todo... Quem é, quem é, quem é? E já tinha muito tempo de ser ele? Não é ele? Já, fazia bastante tempo. Muito, muito, muito tempo mesmo. Depois que a gente foi pro Goiás, então, eu esqueci algumas coisas e eu venho lembrando. E essa família em especial, eu sinto mesmo um débito muito grande, porque foram amigos leais da época do Shop Shows. Quando a gente ia do Shop Shows, era um clube que tinha aqui em Porto Velho. E a gente vinha a pé. A gente ia pro Shop Shows, curtia o flashback, curtia. Eu trabalhava no Shop Shows. Imagina, a gente vinha lá do Shop Shows, que era na Carlos Gomes. Quem mora em Porto Velho, lembra? Quem mora em Rondônia, lembra? O Shop Shows é uma casa. Era o Encontro das Gangues. Chamava até de Shop Gangue. Era a época muito show. A gente era feliz e não sabia. Em contrapartida, a gente vinha a pé de lá, porque não tinha dinheiro. A gente tinha dinheiro só pra ir, mas não tinha dinheiro pra voltar. Então, muitas vezes, a gente vinha a pé. E era muita peia. Eram as gangues, se encontrava, é a melhor parte. Era quando terminava. E, às vezes, a gente não tinha dinheiro pra se alimentar, né? Pra tomar um refrigerante e tal. Ver as peias, inclusive, a gente participou. Cara, não vou contar tudo num vídeo, porque não vai dar. Não vai dar. O Rian já tá sem respirar, que ele tá mudando de um braço pro outro. Mas, olha, eu espero que vai ser muito legal um vídeo que eu preciso registrar, porque foram pessoas, realmente, que me ajudaram no passado. Em ocasiões, até mesmo, tanto o André, o Jorge, o Marquinhos, o Edgar, eles mesmos, eu espero que eles assistam esse vídeo. Porque esse canal, o Dr. Silva, não é pra ganhar dinheiro. São pros meus fãs e documentar partes da minha vida, né? Guardar memória pras futuras gerações, pra Karina assistir, pros meus filhos assistirem e verem. E essa é uma parte da minha vida que eu já tinha esquecido. Sério mesmo, eu peço até desculpa à família do André, porque eu não dava pra lembrar. E eu encontrei o Alejandro, cara, e por coincidência, o seu tio, o Alejandro, ainda salvo na minha lista de contatos. Foi surreal. Tava lá, lembrei dele na hora. Tem algumas coisas que não dá pra lembrar. O Kézia já presenciou pessoas que eu encontro por aí e eu não consigo lembrar. Em especial, eu espero que seja legal. Se você gosta desse vídeo, é um vídeo simples. Tenho certeza que você vai gostar pra caramba. E a gente tem que fazer isso em vida, né? Homenagear as pessoas em vida. Eu não quero que ninguém fale de mim, tem que falar em vídeo. Eu já falei isso em vídeo anteriores. Eu tenho que falar agora, porque o Rian não vale nada, né, Rian? Tem que falar agora, né? É, né? Na cara, né? Porque depois que morreu, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Viração? Vai, vai, não. Vai postar lá no Facebook. Vai em paz, meu amigo, né? Falsidade. Falsidade do satanás, velho. Eu tenho uma raiva disso. Muitas pessoas me pedem. Ei, pô, o fulano morreu. Vamos fazer uma homenagem. Mas por que não fez uma homenagem quando o cara tava vivo? Isso é normal. Não, não é normal, não. Isso é falsidade, pô. E depois que inventaram o Facebook, Instagram, aí todo mundo faz isso, cara. Todo mundo faz isso. Então eu quero que a pessoa fale em vida, pô. E eu tô documentando a minha vida. Muitas coisas que eu já passei e coisas que eu continuo passando por aí. Ó, tô de volta na Leste. Eu saí da Zona Leste, mas continuo consumindo na Zona Leste. Em contrapartida, o que é que eu vou dizer pra você? Não lembro de muitas coisas de minha vida. Vira e mexe, a Kézia já viu. Eu peço desculpa das pessoas, porque eu encontro algumas pessoas. Não sou muito de sair. Ei, fulano, lembra de mim? Eu não lembro. Não sei. Me perdoe, mas não sei mesmo. E a gente tá chegando aqui no Socialista. Há muito tempo que eu morava no Socialista. Eu morava no Socialista de trás do campo de futebol, conhecido Princesão. E agora eu volto novamente no Socialista, que ele curte muito flashback. E o Aleandro pediu pra ir lá fazer uma palinha. E a gente vai lá fazer uma palinha e eu espero que você goste. Então, solta o play, DJ. Você foi embora sem dizer o porquê Me deixou sozinho me fazendo sofrer A vizinha me falou que você tem outro alguém Quando tava contigo eu não quis ninguém Agora eu tô sozinho e vou te falar Eu nunca lhe traí, mas agora eu vou mudar Preste bem atenção no que eu vou dizer Por que que esse aqui não vai sofrer por você Se aparecer uma casada Eu vou pegar Eu vou pegar as casada E eu vou arrochar Se aparecer uma solteira Eu vou pegar Pegar só as solteiras E vou arrochar Se aparecer uma separada Eu vou pegar Pegar as separadas E vou arrochar Quem tá de bobeira Eu vou pegar Quem tá de bobeira Mas eu vou pegar Eu vou Eu vou Eu vou pegar O que aparecer Mas eu vou pegar Eu vou Eu vou Eu vou pegar O que aparecer Mas eu vou pegar Eu vou Eu vou, eu vou pegar Eu vou, eu vou, eu vou pegar Eu vou, eu vou, eu vou pegar Eu vou, eu vou, eu vou pegar Dr. Silva Vem cá, cá!